Execução de sentença coletiva de consumo independe de filiação à entidade que atuou como substituta processual. O entendimento é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a segunda sessão do STJ fixou o entendimento de que, nas ações civis públicas propostas por associação, que atua como substituta processual de consumidores, tem legitimidade para liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à entidade autora. O repetitivo tema 948 trata da legitimidade do não associado para execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual. Com a tese, poderão ter segmentos recursos especiais e agravos em recurso especial cuja tramitação estava suspensa pelo colegiado. Durante o julgamento, o relator dos recursos repetitivos, ministro Raul Araújo, explicou que a atuação das associações em processos coletivos pode ocorrer de duas maneiras, por representação processual ou por meio de ação coletiva substitutiva, quando a associação age por legitimação legal extraordinária. O relator destacou ainda que o Código de Defesa do Consumidor legitimou para atuar judicialmente na defesa dos direitos dos consumidores as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que tenham essa missão entre as suas finalidades institucionais. De acordo com Raul Araújo, a ação julgada é proposta pela associação em nome próprio para defesa dos interesses dos prejudicados ou de seus sucessores, o que caracteriza a substituição processual.